E aí, galera! Oi! Não é oi, é beleza! Não é que você é anobado, aí o carro sem trigo. Tudo bem? Tudo bem. Galera, a gente tá indo hoje aqui fazer uma missão. É uma missão? Não. Eu podia falar qual é a missão, mas as pessoas vão achar que é outra coisa, então eu não vou dizer. Sabe aquele negócio que eu te falei? Não. De manhã, a gente vai lá no banho. Falou lá no banho, você queria fazer cocô. Essa? Não, Lucas! Opa, tá chegando, tá chegando, tá chegando! Eita, chegamos? É teletransporte? Dá um pouco de cósticas. Fiquei enjoada, quero vomitar. Não, não tô grávida, tá bom? Antes que vocês perguntem. Não, tá bom? Só tô enjoada mesmo, porque tá calor. Chegamos! 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 Oi menino! Tudo bem? Como você é dado? Eu nem falei direito com você, você já tá assim me pedindo carinho, é? Ai, como você é lindo! Eu vou levar você embora! Quer ir embora comigo, quer? Isso, mastiga! Mastiga mesmo o meu sapato! Isso daqui, gente, é uma mordida de um tubarão. Não uma mordida, né? Uma boca. E isso daqui é o que eu não sabia que existia, olha. Outras camadas de dente. Maneiro, né? Olha! Ele tá falando... Papai! Papai! Eu acho que a gente vai ter um novo filho, né? Não! Que legal! Isso aqui é o bicho brinquedo. Rã, rã, rã. Sapo, perereca e rã. Ô, amor, você filmou um negócio que você nem viu, né? O quê? Não mexe! Meu Deus do céu, se você quebra um negócio desse... Eu não filmei isso, não. Olha! Que canoa mais bonita do mundo! Será que a gente pode dar uma voltinha nas enchentes de São Paulo? Mas que bela jovem! A mãe dela, o cara que ela gosta... Gostei. É bacana, mãe. Nossa, é pesado! Troquei, eu acho. É maior que eu, esse bicho. Essa gatinha. Ah, olha! Quanto urso! Que mão! Não, esse é o Pumba. Temos aqui uma Free Willy. Olha! A gente podia fazer um desse em casa, né? Só que ia virar um banheiro da Pix. Ela não vai te machucar. Vem comigo, vem. A Duda. Oi, tudo bem? É mesmo? Olha ali, ó. Nossa, eu nunca mais vou me mexer. Você não vai fazer cocô em mim, né? Cuidado. Eu pensei. Ah, é? Ela podia arrancar fora? Eu fiquei sabendo que você ia arrancar meu piercing, é verdade? É mesmo? É mesmo? Amor, tampa o piercing. Esse bicho é tão rápido. A gente ainda é mais linda desse planeta dela. Ela tá gostando do seu cabelo. Ai! Ela tá achando que é outra arara. Duda, ela fala? Vem cá, dá o pé. Dá o pé. Aê! Muito bem! Como você é esperta? É! Você quer pegar meu piercing, né? Vamos pôr em você? Dá um beijo! Dá um beijo, tá? Ai, que bonitinho! Aê, galera! O dono da casa chegou. Não? O que a gente vai fazer agora, hein, Richard? Nós agora vamos brincar um pouco com os bichos, cara. Com uma anta que não seja lê. Com uma anta que não é o Lucas. Você sabe que é um orgulho se chama de anta. Porque ele é o animal terrestre brasileiro que tem o maior pênis proporcional. Então, se alguém te chama de anta, é isso. Então vamos ver a anta que não é a nenha, né? Não. Ô bebezão! O que é essas pessoas, tio? Ela passa a mão nela, mãe? Eu não. Estamos aqui com uma pitaloxicópis. Como chama a cobra? De boia. De boia? De verdade? De verdade? Ela é venenosa? Não, não é. Ela mata? É um rato, um coelho, assim. Ela pode curar uma pessoa? Não. Que é uma experiência que eu nunca... Olha, tira ela de perto de mim. Nossa, é muito forte esse bicho. É bizarro isso, gente! É muito bizarro! Para! Que loucura! Mas vocês estão indo muito bem. Ah, nossa. Estou muito corajosa. Gente, eu vou ir numa aranha. Depois vocês olhem lá no vídeo dele. Uma aranha. Passou na minha mão. Quase eu morri. Uma aranha selvagem. Uma aranha selvagem! Que mora ali na selva. Precisa apertar. É só apoiar. É isso aí. Se ela cair no chão? Hã? Se ela cair no chão? Não vai cair. Aqui, ó. Eu acho melhor devolver. Bota ela para dormir. Não, não, não. Sozinha você e ela. Não, não. Por favor, não. Não vai rolar. É só você não fazer nada, amor. Só fica... Você não botar a cabeça na mão. Ela não vai poder... Você só ignora a cabeça dela. Essa mão um pouco mais para frente. Aqui. É só assim. Deixa ela agora... Não, por baixo. Isso. Não, tranquilo. Não precisa ficar com medo. Põe mais um meio do corpo aqui. A outra mais para frente. Mais para frente. Aí. Nossa, embaixo é diferente a textura, né? É. Não, é diferente. As escamas são completamente diferentes embaixo. Suspende ela um pouco. Não dá! Segura! Ela é pesada e forte. É uma loucura isso aí. Como segura, isso não dá. É só apanhar. Ó, desse jeito. Assim, assim. Não, com a mão. Faz um ganchinho na mão. Pronto. Mais para trás. Por que ela fica andando? Porque ela tá viva, né? Pronto. Porque ela tá viva, né? Não quero mais. Pega, pega. Não foi bem. Olha, vocês foram super bem. Vocês foram super bem. Eu achei. Obrigada. Eu achei. Eles foram super bem. Ele valeu isso para todo mundo. Não, não, não. Mas eu sei que é um desafio. Eu acho que mais ainda foi da aranha do que a serpente. Porque a serpente tem muita de boia que o pessoal já... É, a gente vê. É, então. Mas a aranha vocês foram... A aranha foi ali ao vivo, né? Não tava... E é selvagem, não é de estimação. É selvagem. Sensacional. Sensacional. Não. Quer expandir ainda os horizontes ou não? É muito louco isso. É muito louco. Tó, pega. Tó, pega. Já deu, já. Eu não sei, tipo, eu tenho medo de machucar ela. Então, não. É só o jeito de você pegar. Ó, você vê que eu não aperto em momento nenhum, né? Deixa ela tranquila. É, o jeito que você... Olha como ela fica tranquila, minha avó. Você tá mais ansiosa que ela, cara. É, com certeza. É só ir apoiando, olha. Olha como ela fica tranquila, ó. Comigo ela fica toda torta. Porque você deixa... Faz de conta que você é um galho. Só tem que ficar parada. A mão pra cima. Assim. Isso. E deixa ela... Deixa ela pesquisar. Deixa devagarzinho. Aí, quando ela for passando, você pega essa mão, passa pra frente. É o teu estado de espírito que vai definir o estado de espírito do bicho. Ah, ela tá me apertando. Não, não. Ela tá se apoiando em você. Você é um galho, né? Você é um galho. É, ó. Fica mais de boa. Pode pegar ela já. Vai lá. Pega você. Não, pega aqui, pega aqui. Mano, eu vou largar essa cobra no chão. Não, não é do jeito. Aí, pronto. Ó, não, não. Olha só. Olha só o jeitão. É isso mesmo. Acabou. É isso. Mas contorce toda. Pra que isso? É isso. Eu prefiro você mesmo. Vem, Bocó. Vem. Eu não tô vendo a cabeça dela. Tá aqui, ó. Ah, é muito legal. Vamos ter uma cobra. Não, uma cobra eu não quero ter. Não. Não? Quero ter uma anta, uma cobra não. Não, a anta é mais problemática. Mais problemática do que uma cobra? É. Precisa de mais espaço, mais cuidados, mais comida. Mais comida. Bom, galera. É isso. Faltou uma parte ali nos Quatis que eu não gravei. Vocês vão ver tudo, né? No canal aqui, ó, do nosso amigo Richard. É isso aí. E aqui vocês estão conhecendo o novo integrante do nosso canal, que é o Pitoco. 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 Ele tá indo embora pra casa comigo, tá bom? Tchau. 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 Tem gente. A gente fala koma actrice e muito obrigado, viu, pelo convite. Foi sensacional. Vocês são mega simpáticos. Parabéns. A gente também, console. E galera, passa lá no canal dele, se inscreve e assiste o video. Deixa aquele like. É isso aí. Um beijo. Olha você. Aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo você aqui, ó? Ela quer morrer Não Ai que linda Ela quer subir o celular Legal, gostei